Motivos pra ter um Cone Zag, agora a gente vai, ó, aí é o carro do meu coração, hein, eu amo um Cone Zag. Aroam reage ao último vídeo do Race 100.200, racha do TTRS contra o Civic do Vi Parreira. Provavelmente o Civic ganhou, ó, primeiro que tipo assim, já tá errado que o pessoal fala o nome errado da marca, eu vou mostrar aqui pra você, Cone Zag, é assim que se escreve, cadê Google, Google, fala pra mim, fala pra mim, não, Cone Zag. Não, porra, Cone Zag, Cone Zag, tá vendo? O pessoal pega e fala Cone Zag, porra, parece um jumento falando, é Cone Zag. Depois dessa vou dormir porque eu fiz enfim a palhaça, cacá, 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 cacá. Me dá uma, me dá uma, eu dá uma vontade de socar a pessoa quando eu falo Cone Zag. E a grana tá sempre girando, na conta bancária, mano. Não vai não. Tá onde vem a miséria, porra. Logo na hora que eu ia pegar na grana. Nossa. Olha isso. Fala comigo, rapaziada, beleza? Hoje vai ter vídeo pra você ter um conserje, um coenisignige, nome difícil da miséria. Cone Zag. Demorei um mês só pra aprender falar o nome do carro. Acertou. Se você tá cansado de toda vez que dá um totôzinho de leve nos lugares e o carro já se desmancha todo antes de ba... Caralho. Aper, tipo esse aqui que só triscou na... Ai, a LaFerrari. Arua, que isso saindo da sua cabeça, cacá, cacá, cacá. O que... Ah, eu ia perguntar, hein? Eu quase perguntei. Eita, porra. Esse aqui é o melhor do melhor que o dinheiro pode comprar. Nossa senhora, pai amado. Tanto que depois de tirar um desses da loja, até rico vai morar em kitnet. Sim, são mais de duas milhas de dólares no cartão de débito no mais baratinho. Tá bom, tá bom. Mano, o mais bonito é a chave. A chave do Koenigsegg é sacanagem, mano. Eu não vou aguentar mais. Também é. O carro é todo feito em fibra de carbono, que vale mais que barras de ouro. Sim. Tá bom. Nem as rodas escaparam. E sabe o que isso quer dizer, né? Porra nenhuma. Que tem mais fibra de carbono nesse carro do que Gol tem de plástico. É impressionante, cara. Como vocês gostam de falar de mim, cara. Pra você que não sabe, esse carro foi feito pra ser o esportivo mais casca grossa de todos. Enquanto na Ferrari os caras testam a resistência do carro de maneira suave. Um dedo de distância, ó. Ó. Legal. Aqui o né... Vai tomar no toba, que que é isso? O negócio é testado na pancadaria no V8.000. Então, se você for daquelas pessoas que gosta de sapecar o carro alheio... E não é só isso. Aquela história que carro esportivo só anda em pista boa. Não! Não! Rapaz. Até anda. Mas que me deu uma... Uma dor no coração vendo as molas fazendo assim, ó. Hum. Mas assim é fácil. Quero ver passar nos quebra-molas sem se partir no meio. Aí não dá. Não! Aí eu não... Não, 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 não. Aí meu coração machuca demais. Quero ver passar nos quebra-molas sem se partir no meio. Foi nada. Os caras criaram um carro que se pá você pode até fazer rali no Acre com o pé nas costas. Bravo! Então pode comprar no Brasil e ser feliz. Pode até bater a porta com força. Só precisa ver se o dedo não tá no vinco da p... Até a chave da nave é diferenciada. Olha isso. Cara, eu nem sei o que faz isso aqui, mano. Tá, uma deve lock. Tá, a de cima lá na esquerda. Ó, essa aqui deve travar o carro. Isso aqui eu não faço ideia que esse rabicho... Isso aqui abre a... Bagulho da esquerda, bagulho da direita, parte da frente, parte de trás e a última lá. Eu não faço ideia. Pra você tirar mais onda do que tirar um iPhone 12 do bolso. Tchá. Boca aí! Ô cara burro! E claro, você consegue abrir o carro todo sem nem precisar tocar no carro caso você seja rico demais pra abrir a porta. Mas vai tomar no cu, o que que é isso? Exatamente. Você tá olhando pra um dos hipercarros mais rápidos do mundo. E eu nem tô falando da Gesco que passa de 480 brincando. Nossa senhora. Tá, esse carro aí. E é sacanagem, galera. O cara não tá... Qual é o carro mais caro do mundo? Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma parada. Koenigsegg. Qual que é? Teve um que teve... Foi pela Koenigsegg mesmo, mano. Ficou super famoso. É o World Record. Eu acho que é o recorde. Eu assisti. Eu assisti. 4 anos atrás, 13 milhões de views. É, eu quase não gosto de Koenigsegg. Como vocês estão vendo aqui, eu quase não assisto o vídeo deles, né? Mas vamos lá. Olha isso aqui. Olhem isso. Esse aqui é o dono da Koenigsegg, tá? Eu só esqueci o nome dele. É, eu de verdade esqueci o nome dele. Botaram gasolina de avião. Fudeu. O Tiff vai amar isso aqui. Acariciando a roda. É o Toretto. É o Toretto. Agora vai. Agora vai. Mano, o carro é tão baixo que o cara tá sentado conversando com o piloto. Não deu. É agora, hein? Mano, não é você ver o vídeo aqui, não. Ou é? Não é esse vídeo. Não é esse vídeo aqui, não. Pera aí. Qual que é o vídeo, mano? Mais recente. Mano. É um vídeo, tipo assim... Cara, eu... Gesco... Foi... Eu acho que é do Gesco, mano. Top Speed. Deixa eu ver se é isso. Foi um que ele tá no meio de uma pista, mano. Eu não sei qual que é, não. Eu sei que, cara... É absurdo. É absurdo o vídeo. Mas se liga. E eu gosto de, tipo assim, da apresentação da GoNygZeg. É do Ageira RS, Arua. Tá aí embaixo. É do Ageira RS? Deixa eu ver. Caramba. Foi o Ageira RS, então? Então... É esse aqui. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Foi esse vídeo aqui mesmo que eu vi. Se liga. Não, para com isso. Fica vendo. Fica vendo. Bem de lá vagarzinho. Ó. 60 km por hora. Ele começa a apertar mesmo lá no 150, 200. Fica vendo. Enquanto indo de boa. 100. Ó. Começou a apertar. Começou a apertar. 100. 100. 100. 100. Ó. Nossa senhora. Mano, não dá para ver nada. Esse bagulho de um, de um, de um, de um, de um passando. Vai mais, negão. Ih, está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, está voltando. Tá. Vamos para a segunda. Não, se passar um rato ali, se passar um veado ali, se passar um, qualquer coisa que passar ali na frente, é morte na hora. Tem nem o que fazer. Ó, começou a serelar. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ó, faz assim, ó. O carro chega a tremer tudo, mano, é 400 e pouco. Acelera. Acelera, meu irmão. Certo. Mano, eu acho que ainda não era esse vídeo. Boa noite, seu lindo. Boa noite. Se possível, pode reagir ao meu lado de TV, por observar. Sente isso. Se liga. Aí, ó. Christian von Koenigsegg. É o nome do Toretto aí, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu, mano. Olha esse carro, viado. Bem. Como vocês vão falar pra mim que isso aqui é feio? Me fala. Como vocês falam pra mim que isso aqui é feio? Dá uma olhada no SE, esse setor, cara. Tem como colocar? Português. Mano, eu acho esse aqui um dos carros mais bonitos que existem hoje no mundo. Ashley Horks back to the Koenigsegg. Eu gosto do Koenigsegg. Vocês lembram que quando eu fazia RP, né? Quando a gente tinha o RP lá no Next? Me lembro uma LaFerrari ou Pagani. Então, é exatamente isso. É aí que eu ia chegar. Mano, quando eu vi esse Koenigsegg disco lá, vocês lembram que eu fiquei louco. Maravilhado. Eu usava ele pra caramba. E realmente, lembra muito uma LaFerrari. Eu amo LaFerrari. E lembro Pagani Ruaira também, que eu também gosto do Pagani. Eu gosto da Pagani. Prefiro o meu age em LTZ. É nóis, João, no chat do YouTube. Quanto 50% dos Koenigseggs eram oranjos. Então, é bem legal pintar esse carro com essa cor. Isso realmente traz muitas lembranças. Olha o Toretto. Raspadinho a cabeça, hein? Você ainda pode ver que muito mudou em 2004. O Dono é pobre e mora aqui na favela de Panema. Beleza. Reagem, vocês, galera. Vocês estão vendo o tamanho da lapada, que é o breque desse bagulho? E dentro das ruas, nós podemos ver o novo, muito grande, Koenigsegg Brake Calipers e Brake. Olha o tamanho do breque. E aqui, nós realmente colocamos as fronteiras de capacidade de braking. Onde nós temos pistões sem estrelas, com extra heat shielding para os blocos de calipers. Tá raspadinho, hein, seu Christian? O que é o meu Kia Sportage que tá ali? Assiste aos stories do Renato Garcia PNK. Ele tem as barbatanas de tubarão também, né? O que significa Gesco? Significado Gesco. O nome do veículo é em homenagem ao pai. Te amo, lindão. É nós, João Pedro, tamo junto. Caramba, é o nome do pai do cara, viado. Sabia disso, não. Caralho, olha o bagulho, mano. Parece uma bolsa, viado. Passa por dentro, o ar. Isso significa que não podemos colocar a resta da terra do atacante na frente, porque temos essa ar-dama, mas também devemos colocar um tríplex suspensão na frente, similar ao que temos na frente, porque o tríplex é tão alto na car, que precisamos de que é capaz de que se pode se apoiar. Não só isso, nós devemos colocar um hidrálico tensioner na tríplex suspensão para que se apoiar o carro. Então, o mais rápido que vamos, nós pre-tensionamos o triplex para criar mais fortes. As lombadas de São Paulo devem estar olhando assim, com um sorriso no rosto de olhar ele ali. Beijo, Davi. Tamo junto, irmão. Vê a tua tara. Conheço a tua tara. Um todo um universo de possibilidades para construir isso. Então, tivemos que gastar muito tempo optimizando isso para o melhor comportamento. E que resultado é isso. Nós vamos estar tão animados para mostrar as capacidades desse carro, na rua e na tráquea, enquanto vamos avançar. E se seguiremos ao lado do carro, podemos ver que temos o... tradicional, grande, intercooler. Eu quero ver ele falando da porta, mano. A porta... Eu acho muito bonito, mano, a porta desse carro. E ele é baixinho, mano. Você tá vendo? Ele é metade do cara. Você tem que fazer mó... Malabarismo para entrar nele. Abre a porta aí, paisão. Um... Mano, esse... Mano, esse... Olha... Tipo assim, parece que ela tá saindo lá de dentro do carro, mano. Tá ligado? É muito bonito, mano. É verdade, mano. Quem é mais rico? Resende o dono da coelhinha. Ó, bate de frente, hein? Bate de frente, hein? Olha a asa, tá ligado? É muito bonita, velho. Olha... E nós podemos manter o corpo extremamente seco e com descobertura, como nós temos levantado isso completamente do corpo. E, como ele está montado, nós não distúrbamos o descoberto da coelhinha com montes, que é, na verdade, a área... Cadê? 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 Abre a porta. Abre a porta aí, mariquinha. Vai, vai, vai. Abre aí pra nós. Você tá falando de embreagem? Não, eu não quero saber de porta. É uma capacidade depois desse vídeo, também. É, é algo que eu estou muito orgulhoso sobre esse carro. É uma grande atividade para a nossa equipe. Nossa, muito bonita de carro, mano. Qual a sua altura, João? 1,73. Sou baixinho. Ah, mano, ele já entrou. Ah, então, o que mais a gente quer dizer? Eu acho que devemos olhar dentro. É, eu quero mostrar o interior do... É holster. Tem como tirar a parte de cima, né? Você pode reconhecer como um Koenigsegg, mas tudo é, na verdade, novo. Eu quero dizer, se nós começamos a olhar para a porta aqui, ele se lembra com esse único Koenigsegg door hinge que temos em todos os nossos carros. Mas, nesse caso, ele, na verdade, é tornado. Então, a porta se torna em frente, em frente e em frente, para limpar a terra melhor. Então, nós, na verdade, temos uma nova patente para isso, também. Ah, a porta do lado também é um pouco redesigned. A porta é um pouco mais longa. Aqui, nós temos a porta do lado. Como na Regera. E na Agera, nós temos uma espécie de porta secreta. Para sair, tem que apertar ali no botãozinho do Koenigsegg ali. Como é que é? É só... É. Abre aí para a gente, paizão. 2 cupholders. Manual, Manuel. Reage à história duplocinho. Ah, eu já vi. Vamos lá para frente aí. Ele vai até 7000 RPM. Super lento. Super lento. Super lento. Super lento yeah. Super lento. Carrega o iPhone. Qual é o celular? Qual é o seu celular? Qual que é o celular? Qual que é o celular? Qual é o celular? Qual que é o celular? Agora, um pouco de um espaço, tint Dopiscite, sim! Qual é o celular? Também um espaço escuro coladores maior que antes… Eleحم na Talk. Então, nós temos umro protagonista muito downigado, parece que tem uma telinha, tem uma telinha ali dentro mano, o bagulho aqui embaixo, o bagulho aqui de saída de ar parece uma torradeira, viado tem bluetooth, tem dentes azuis cadê o dentes azuis? liga aí pra nós, vai liga aí pra gente, vai paizão carua, pensa em pegar um carro esportivo esse ano, não sei, vamos ver Jesus amado, olha esse carro, viado do céu aí ó, tem bluetooth sim ó caras, todos os sistemas eletrónicos são upgradeáveis, então vamos continuar adicionando funções e ferramentas, mas é realmente, muito completamente com a Apple CarPlay, navegação, diferentes músicas, estabilidade, control, tudo que você esperaria de um mega car então, sim, vamos levar para uma condução puta que pariu, eu já tô ficando já pensou, um 0 a 300 em menos de 12 segundos? caracas sei que vai ter uns malucos para comentar, o GTR dá pau nessa bosta tá me tirando? e agora, como que pega a GTR? mas nem fudendo, eu comprava um carro desse para andar em São Paulo, acho que vai ficar um pouco mais diferente caras e caras eu também gosto de GTR, mas aqui é briga de cachorro grande nem a Bugatona Milionária segurou o V8 então o 5.0 de Mustang que o Coel nos eritem que? esse jab jab é aqui, se liga na velocidade dessa bagaça acelera, acelera bem, acelera, acelera cadê a Bugatona para fazer a filmagem externa? ah, tô cansado, velho Fora a abertura dessas portas Que ptp ficou pau a pau com o aslambo E você sabe que se abre as portas Pra cima é porque o cara é rico Pior que eu até gostei Porra mandaram pra trás Na porta de trás também Pior que eu até gostei Ah não na porta de trás É sacanagem chat Pior que eu até gostei Não na porta de trás não tem nem como entrar viado E escreve o que mandará Não mano na porta de trás é sacanagem Gostei Então agora você tem tudo o que precisa Pra você querer um conicer Pera Eu falei o nome certo Agora eu fiquei feliz Falta só escrever certos Ah não Cara Mano Mano Mano